Amado ouvinte, aqui é o padre Alessandro Campos e hoje eu quero rezar e abençoar você que está me escutando agora. Hoje, dia primeiro, eu quero abençoar todos os seus projetos. Que neste mês de janeiro, você consiga, em nome de Jesus Cristo, realizar todos os teus sonhos. Deixa o padre rezar por você agora. Pare tudo que você estiver fazendo. Põe a mão no teu coração, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, abençoa este teu filho e esta tua filha que me escuta agora. Que neste mês nenhum mal, Senhor, possa chegar perto deste teu filho e desta tua filha e nem a desgraça bata a tua porta. Porque o Senhor mesmo deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Sim, Senhor Jesus, abençoa e prospera na vida deste teu filho e desta tua filha agora, Senhor. Eu invoco o teu Espírito Santo sobre esta pessoa, sobre toda a tua família e eu profetizo no nome de Jesus Cristo a benção, a graça e a vitória sobre os projetos e sonhos desta pessoa neste mês. Eu clamo a promessa da tua palavra que diz, Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será atendido e pelo poder do teu nome e do teu sangue. Desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha a benção de Deus todo poderoso, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Amém. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou? Sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada.